Esse é o melhor doce que você vai fazer aí na sua casa É fácil, gostoso e derrete na boca E minha dica pro seu doce dar certo é usar uma panela mais grossa Eu tô usando uma panela de alumínio batido Vou adicionar uma xícara de açúcar e vou derreter até ela ficar em ponto de caramelo Quando a sua calda estiver bem bonita nessa cor de guaraná A gente vai adicionar uma caixinha de leite condensado E duas xícaras de amendoim O meu tá sem pele É só mexer bem até o leite condensado juntar todo com o amendoim E ficar bem molinho Quando chegar nesse ponto que ele estiver mais molinho Vou adicionar uma caixinha de creme de leite E três colheres de sopa de leite em pó Vamos dar mais uma misturada E agora é só mexer sem parar até dar o ponto Daqui a pouco eu volto e te mostro Olha que bonito o nosso doce, gente O próprio caramelo deixa ele nesse tom E nem precisa usar achocolatado Quando o doce estiver chegando nesse ponto que estiver se juntando Vou adicionar uma colher de margarina Agora é só misturar por mais uns cinco minutinhos E o nosso doce já vai estar pronto E o ponto é esse, pessoal Olha só Quando o doce estiver soltando do fundo da panela Igual o brigadeiro Já está na hora da gente tirar Agora é só espalhar bem, gente Com ele ainda quente Para ele poder ficar bem certinho na forma É só deixar esfriar E daqui a pouco eu volto mostrando o resultado Esse é o resultado do nosso doce Ele já está bem friozinho Agora eu vou cortar Você pode cortar do tamanho que você desejar Olha, gente, como que ele está super macio Já cortei todo o doce Agora eu vou tirar Olha como que ele fica um pedaço bonito É só a gente dar uma acertadinha aqui, ó Olha só Olha no fundo Vou passar no açúcar cristal Olha, gente, que pé de moça maravilhoso Vou abrir aqui para você ver a cremosidade desse doce Olha só Gente, e o sabor está sensacional É um doce super fácil para você fazer na sua casa E até mesmo fazer para vender Eu tenho certeza que faz maior sucesso Não esquece de curtir e compartilhar Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo